E eu me lembro que tudo isso aqui era um sonho e hoje poder ver que tornou realidade desde quando eu comecei na carreira eu sempre quis mudar as pessoas de alguma forma e acho que não podia existir forma melhor a forma que eu realmente me encontrei e hoje posso passar com essa equipe aqui que posso ter certeza que meu sonho foi realizado e ter uma equipe que realmente veste a camisa e que realmente está preocupada em entregar o melhor para o paciente isso não tem preço, isso é o meu orgulho, é a coisa que eu mais valorizo aqui da minha equipe Meu nome é Rafaela, trabalho com o Dr. João há seis anos, estamos aí desde a primeira cirurgia com ele, é um profissional que realmente nos dá valor, a gente se sente valorizada trabalhando aqui, é uma família e vai crescer cada vez mais E aí 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 Nós contamos com uma equipe muito grande de profissionais, a clínica conta com uma estrutura muito grande, são mais de 4 mil metros quadrados de construção para bem atender os nossos pacientes, todo o sistema de chegada dos pacientes, sem contar que temos uma equipe que trabalha também no pós-procedimento, com todas as explicações desse pós, com uma aula dada pelo Wesley também, que é de extrema importância para todas as dúvidas Um diferencial aí para poder abraçar o nosso paciente, trazer mais qualidade também nesse pós-procedimento Eu acredito que o Centro Médico tem como missão auxiliar todos os pacientes que sofrem de calvície, sofrem de queda capilar e tornar sonhos realidade, melhorar a autoestima, impulsionar eles para que vivam a sua melhor versão E hoje eu realizei o meu sonho de ter a melhor clínica, a melhor equipe, tenho certeza que a gente vai poder realizar o sonho aí de muita gente e é isso que me deixa mais feliz e ainda mais realizado E hoje eu acho que o Centro Médico tem como missão auxiliar todos os pacientes que sofrem de calvície de calvície de calvície,